Olhe pra todas essas obras! Elas são incríveis! Você e eu vamos finalmente tocar um pouco de arte! O que é isso? Ah, não! O que está acontecendo? Bem-vindas ao Desafio da Arte! Eu sou Madame Paleta! E essa é sua primeira tarefa! Pedra, papel e tesoura! Bem, a escolha está feita! Christy desenha com a boca e Megan desenha com os pés! Traços confiantes são a chave para uma futura obra-prima! Agora vamos pintar! E a posição de Megan não deve ser invejada! É moleza! Uau! Muito criativo! Christy está usando o verde! Ela precisa desenhar todos os detalhes! Veja que você já está na linha de chegada! Vamos adicionar alguns destaques quentes para tornar mais realista! Pronto! De quem será o melhor trabalho? O trio colorido da Christy? Ou o conjunto sombreado de Megan? Vocês duas foram bem em sua primeira tarefa! Parabéns! Vamos para a segunda missão! Desenhar um pop-it! Desenhe um pop-it usando doces M&M! Agora é disso que eu estou falando! Eu amo esses doces coloridos! Christy decidiu tornar a vida mais fácil para si mesma! E Megan não está procurando um caminho fácil! Você tem que ter muito cuidado com a pistola de cola! Passo a passo você obtém uma faixa brilhante! Deixa eu ver! Ah! É delicioso! O formato redondo do doce é ótimo para desenhar bolhas! Bem, o importante é não misturar as cores! O arco-íris de chocolate está pronto! Vamos, pessoal! Eu acredito em vocês! Última bolha! Voa lá! Tudo bem! Hora do veredito! Uau! Vocês ganharam meu coração de novo! Nessa moldura colocarei o melhor retrato meu! O que você acha dessa tarefa? Vai exigir algum esforço? Christy parece nervosa! Retrato não é o forte dela! O que você tem aí? Ei! Sem espiar! Eu amo meu trabalho! É hora de ir além do esboço! E usar um marcador preto! E Megan parece especialmente misteriosa! É hora de mostrar as cartas! Quer dizer, os retratos! Uau! Parece que temos uma vencedora! Mas eu realmente tentei! E não te ajudou! Pense nisso! É como se olhar no espelho! O trabalho de Megan merece um lugar de honra como vencedor! Essas duas claramente se deram bem! A quarta tarefa é um desafio de boneca monstro! Conheça a Huggy Wuggy e Kissy Missy! Uau! Todo mundo conhece esses dentuços! Pompons fofos para ajudar a criar o visual do monstro azul! Vamos começar desenhando um esboço! Agora vamos colar os pompons! Assim! Megan parece estar tramando o áudio! Origami? Essa é nova! Vamos desenhar Kissy Missy com um marcador preto! Vamos! Me mostre seus dentes! Esse cara tem um sorriso tão bonito! Vamos desenhar uma boca e olhos! E agora é cortar! E colar no corpo fofo! Espero não ter pesadelos essa noite! Pesando Kissy Missy com uma caneta hidrográfica rosa! E não se esqueça dos acessórios! Tudo bem, meninas! Mal posso esperar para ver! Uau! Você é uma expressão! Seu trabalho me dá arrepios! Eles não são nada assustadores! São muito fofos! O que poderia ser mais bonito do que borboletas? Eu sou a Senhorita Borboleta! E hoje vamos desenhar essa pequena maravilha! Olha que lindas asas dela! Vocês têm que desenhar em vocês mesmas! Mal posso esperar para começar! Megan decidiu fazer uma pintura facial! E a Christy vai fazer uma tatuagem no braço! A principal coisa é fazer no seu tempo! Bichos alados são tão bonitos! Quanto mais simples, melhor! O que não pode ser dito para o desenho de Megan? É uma obra de arte! É um desenho mágico! A Borboleta ganhou vida! Eu realmente desenhei isso! Muito bem! Estou tão orgulhosa de vocês! Há uma tarefa difícil chegando! Acho que todos vocês conhecem essa boneca! Ela estará observando vocês de perto! Estou ficando preocupada! Na verdade, é muito fácil desenhar uma boneca! Você só precisa confiar no papel e pegar a inspiração! Vamos desenhar o contorno com um marcador preto? A principal coisa nesse desafio é estar atenta! Parada! Ufa! Acho que me dei peito! Vamos pintar o vestido da boneca com o marcador laranja! E vamos colorir o cabelo dela de castanho! Ah! Quase me esqueci da blusa amarela! Luz vermelha! Luz verde! Eu posso sentir a tensão aqui! Não se mova! Isso foi perigoso! Não temos muito tempo! E eu estou longe de terminar! Vamos pegar um lápis de cor de pele e pintar sobre a pele! E você, Chris? Nem pergunte! Acabou o tempo! Parece que alguém não teve tempo de terminar o desenho! Oh-oh! Por que tão cruel? Seja grata por ela não ter feito isso com você! As flores são tão bonitas! Então vamos desenhá-la! E suas próprias mãos serão as ferramentas! Bom, vamos ter que bagunçar um pouco a unha! Megan decidiu usar apenas os dedos! E Chris aproveita ao máximo suas oportunidades! As mãos criaram uma composição única! E os dedos adicionam a forma caprichosa das futuras pétalas! Sabe, acho que encontrei minha vocação! A marca da mão parece um vaso! E vale a pena aproveitar! Sem volta! É hora de decorar os botões! Com folhagem verde! Realmente, essa é uma obra-prima floral! O vaso de mão encaixou perfeitamente! Não foi? E esse é um desafio que eu poderia admirar pra sempre! Parece que temos um empate de novo! Apenas um verdadeiro artista pode desenhar um unicórnio mágico! Preste atenção especial não só ao conteúdo, mas também à forma! Quem vai ganhar nessa corrida criativa? Serão necessários extensos de unicórnio para essa atividade! E claro! O que você pode fazer sem magia? Ainda bem que tenho luvas! Exatamente o que você precisa para a técnica de pulverização colorida! Os lápis de cera têm a sua magia! Vamos aquecer um giz de cera e aplicá-lo imediatamente no papel! Você sabe qual é a beleza da criatividade? Você nunca sabe o que vai acontecer! Christy gosta muito disso! E Megan parece ter entendido o fluxo colorido também! Tadã! Uau! Olhe pra isso! Parece que o resultado superou todas as expectativas! Eu tenho um unicórnio no céu estrelado! Eu tenho um unicórnio com confetes! Parabéns! Vocês têm imaginação sem limites! Que tal um reforço vitamínico? Vocês precisam desenhar essas frutas para passar para a próxima rodada! Vamos dificultar a tarefa e fechar os olhos! Parece que Christy decidiu trapacear! Cadê meu copo d'água? Eu não consigo ver nada! Opa! Um pequeno erro se transformou em um cacho de uvas! Eu não entendo! Mas eu vi com meus próprios olhos! Aqui está uma ideia! A planta de um lápis vai servir muito bem! Porque faz círculos perfeitamente uniformes! Não havia uma lata de tinta aqui? Aqui está, amiga! Acho que essa cor se encaixou perfeitamente no arranjo de frutas! E parece que Christy decidiu trapacear o tempo todo! Vamos juntar aqui e o cacho de uvas está pronto! Quem será a vencedora dessa vez? Megan, isso está além do elogio! Muito realista! Christy, por outro lado, passou a maior parte do tempo brincando! O desafio final! Pintar a Barbie já está aberto! Sempre quis ser maquiadora! Todos os produtos de beleza! Por onde devo começar? Estou tão cansada dessas tarefas! Megan não tem medo de cores brilhantes! A sombra azul é a tendência dessa estação! E o batom coral é o complemento perfeito para o look! Vamos adicionar um gradiente rosa no cabelo! Já terminei! Acorda, dorminhoca! Uau, uau, uau! Você acabou de me deslumbrar com seu trabalho! Hoje não usei maquiagem à toa! O desafio de arte chegou ao fim! Todos os nossos trabalhos estão aqui! Fizemos um ótimo trabalho! As obras de Megan e Christy estão agora adornando as paredes da galeria! Acontece que todos podem pintar uma obra-prima! Com apenas o seu desejo de fazer! Até mais tarde, Madame Paleta! Boa sorte, queridas! Boa sorte, queridas!